Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Hugo Games e dessa vez aqui galera Quero mostrar pra vocês o primeiro vídeo que eu trago aqui de Five Nights at Freddy's Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera eu tô aqui junto com o meu primo Salve, salve, RL na parada E Rafael tá Eu chamo de RL, meu cabelo tá todo balançado que tá mó frio aqui Tanto faz Bem galera, hoje eu vou jogar um jogo bem parecido Que pelo amor de Deus não tá entrando Pera aí, vamos sair e vamos entrar de novo Na hora Ó galera, se a minha vez Se a minha vez É num Não me achou Tinha travado, aí não deu pra fazer nada E agora Agora, eu não me sou, Daneu, muito bem Se eu puder Jogar Esse jogo medona Se fosse você diminuir a física Porque esse jogo Ninguém quer ver tua cara, quer ver o jogo Para Ainda meia noite A meia noite tá tranquilo Ainda meia noite Ainda meia noite E aí E aí Já corri com bateria Eu já corri com rock No caso desse bicho Aqui ó Vou levar um bicho E aí 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 Ai! Ó, vai ter lá pra lá! Sai! É... Não vou gritar, não vou gritar, não vou gritar, não vou gritar. Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?